O olho retangular da vidraça da morada, inerte a mirar a estrada, guarda um silêncio ancestral. Tardes de sol temporal, e tudo sem falar nada, a vidraça da morada viu o meu pai domador, viu o campo todo em flor cruzar outra primavera. Viu minha face sincera, tocar o seu interior. O vento soprou pro tempo, e o tempo contou pro vento que eu sou o olhar sedento, que atravessou a vidraça. Reencontrando minha raça num sopro manso de vento, que traz os meus pro meu tempo, num sopro manso de vento. O vento soprou pro tempo, e o tempo contou pro vento. Eu descansei minha retina, na vidraça transparente, um figueirão bem na frente. E adiante o campo estendido, firmei meu olhar no vidro, e chegar toda a minha gente. Vida, tempo e pensamento andam na eterna procura, da luz que emana a ternura no brilho do nosso olhar. O vento soprou pro tempo, e o tempo contou pro vento, que eu sou o olhar sedento, que atravessou a vidraça. Vem contando minha raça num sopro manso de vento, que traz os meus pro meu tempo, num sopro manso de vento. Vem contando minha raça num sopro manso de vento, que traz os meus pro meu tempo, num sopro manso de vento. Vem contando minha raça num sopro manso de vento. Vem contando minha raça num sopro manso de vento. Amém. 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 A força antiga da terra, alma de sangras e ventos, forja o perfil e o motivo de todo e qualquer intento. Se engana ou talvez não nota quem pensa que lhe comanda, seguindo ciclos e rumos da própria terra que anda. A força que a terra tem, define o rumo que segue, aquele que por sustento faz que o corpo se entregue, pensando em tomar a terra com sua força que é tanta, sem perceber que se entrega a própria terra que planta. A força da terra chugra, que pulsa em alma e garganta, aceita cordas e puas, mas nem por isso se amansa. Devolve a força dos golpes ao mesmo peito que canta, quando o domado se entrega, a própria terra que canta. A força viva da terra, rota no verde que cresce, trazendo o vício pra aquele que sobre ele envelhece, cruza o homem, tempo afora, no manto da galaria, fazer duas vezes de criador, a própria terra em que é cria. Será contigo pra amar, razão, sustento e vida, por certo é maior que tudo. É muito mais que guarida, é o príncipe final, fazendo o que a gente vence. O homem não vence a terra, por causa dela é que vence. O homem não vence a terra. No próximo bloco, tem mais músicas na linha Campeira. Já voltamos. Estamos de volta com o trigésimo reponte da canção de São Lourenço do Sul. São Lourenço viveu intensamente a Revolução Farropilha. No século XIX, a fazenda do Sobrado foi abrigo para Giuseppe Garibaldi e quartel-general de Bento Gonçalves. Às margens do Arroio São Lourenço, a fazenda era propriedade de Donana, irmã do general. Está aberta para visitação. Com origem no século XVIII, São Lourenço foi colonizado preponderantemente por pomeranos, que deixaram um grande legado cultural no município. Em 1858, quando houve a fundação da colônia de São Lourenço, Jacobi Reingert, José Antônio de Oliveira Guimarães, houve um grande movimento também de imigração na Europa, especialmente na região da Pomerânia, junto ao Mar Báltico. Então, esses habitantes desta região vieram para São Lourenço do Sul, em especial para essa Serra dos Tapes, onde se estabeleceu a colônia. E este povo, hoje, não existe mais na antiga pomerana, ela se desfez politicamente. Então, no Brasil, ainda é possível encontrar hoje 300 mil pomeranos e falantes da língua pomerana, o que não ocorre mais no território, que ficou uma pequena parte na Alemanha e uma grande parte na Polônia. Eles foram responsáveis pela introdução do cultivo da batata inglesa, o que fez com que São Lourenço do Sul alcançasse o galardão de ser o maior produtor de batata inglesa da América Latina. E trouxeram consigo vários costumes, várias tradições, inclusive esse tipo de construção que nós estamos vendo aqui, com o Alpendre na frente, essa é uma casa clássica, típica pomerana, porque esse Alpendre é um dado arquitetônico dos povos que viviam no leste, a leste, aliás, da Alemanha, na Prússia, porque a Pomerânia era uma província da Prússia. Hoje, um roteiro turístico pode levar o visitante a conhecer hábitos e costumes pomeranos. Bem, aqui existe o caminho pomerano, quer dizer, justamente segue a estrada, uma trilha por onde os pomeranos faziam seu contato comercial com o Porto de São Lourenço. E hoje se estabeleceu um trade turístico onde tem as características mantidas da cultura pomerana. São vários empreendedores, são vários estabelecimentos ao longo desse caminho, com esse aqui estamos, por exemplo, que trabalha com queijos e com o peito de ganso defumado, que é uma iguaria pomerana. Existem também passagens por casos onde se fabricam a chimia, outros onde fazem a cuca tradicional, outros onde tem trabalhos com agricultura orgânica. Mais adiante podemos encontrar estabelecimentos onde servem os alimentos típicos da cultura pomerana, da gastronomia pomerana, como o rio Velspa, que é um bolinho de batata rafilado, né? O seu Antônio, proprietário desta casa, desse espaço, é um produtor, um empreendedor aqui, ele que faz parte com a sua família dos caminhos pomeranos. Antônio, o que o senhor produz aqui na sua propriedade? É, a gente é microprodutor, a gente produz de tudo assim, as miodezas, as coisas, tudo, planta assim. Então a gente tem uma agroindústria pequena de queijo colonial, a gente faz, isso vem do tempo da avó, ainda a gente que aprendeu a fazer o queijo, e a gente segue aquela ritmo. E hoje em dia tem a minha indústriazinha legalizada pelo CIM, e faço as minhas feiras na praça colonial. Além do queijo, o senhor produz o que mais aqui? A gente tem todas as coisas miúdas, sim. A gente tem muita criação, tem as vacas, tem os patos, ganso, galinha. A história do ganso, como é que é o ganso preparado? O ganso preparado, o cara tem só uma época por ano para bater ele, e aí o cara tem que, aí a gente defuma os peitos, as coxas, e a carcaça, que a gente chama de carcaça, o resto do ganso, que a gente tira as duas coxas e o peito, e o resto a gente vende e faz sopa, faz careteiro, pode fazer de tudo. E o peito e as coxas a gente faz defumado, a gente pode deixar uma semana no sal, o tempero a gente bota ao gosto, e depois bota na fumaça, bota no defumador para deixar secar. E aí uns 20 dias ele está pronto para comer. E é uma carne boa a carne do ganso? Mas é coisa muito boa. Se o cara toma um café com aquilo de manhã, com pão, com as flascas junto, é que nem tu não tem coisa melhor. Este ganso que o senhor produz aqui, ele vem, ele é pomerano? Como é que é? Ele é caipiro, como a gente diz? É crioulo? É, esse ganso é legítimo, ainda que os antepassados, como os pisavô, aqueles trouxeram, acho, de Alemanha, onde é que esse ganso é? É o legítimo ganso crioulo, que a gente trata o ganso crioulo. É um ganso baixinho e muito carnudo.